Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Meus peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, os caras fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a drink Me perdendo, não para de atirar, acho que ele tá contigo Eu não fudo ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo ready Partia branca estranha, parecendo a Carrie Tchau, tchau.